Aprender coisas que você aprendeu em 30 dias, né? Você tá 30 dias com a gente, aprendeu tanta coisa. O que você falaria pra esses meninos hoje? Instagram é quando você vê que a vitrine da sua loja, que não é só a gente tá passando a fazer, mas todo mundo tá na internet. Clientes, porque essas pessoas estão comprando o digital. Exatamente. Hoje, os novos milionários, a cada dia que passa, são mais novos da idade também. Porque eles entenderam que só depende deles. E hoje, fazer dinheiro é muito mais fácil do que há 100 anos atrás. Porque hoje nós temos um meio que é a internet. A gente consegue tá na China sem sair daqui do McDonald's, correto? Inclusive, o André está aprendendo a falar inglês na internet. Nunca entrou num curso e tá aprendendo a falar inglês. André, fala pra gente aí hoje, amigos, que você está aprendendo a falar inglês na internet. Então, o que que acontece? Hoje, pra você ter uma noção, ele tá aprendendo a falar outra língua sem precisar ir num curso. Então, se ele tá aprendendo isso, o que você não pode aprender? Como o Gabriel falou, o Gabriel com apenas 18 anos, ele vai ter uma liberdade que uma pessoa de 50, de 60 não tem até hoje. Por falta de buscar essa liberdade. A gente tende a ser escravo das nossas próprias escolhas. E todos vocês que estão nos vendo aqui, pode estar sendo escravo de algo que você pode se libertar. Porque a liberdade que a gente tá falando aqui não é só financeira. É liberdade de vida. É você poder ajudar outras pessoas. Mesmo com a timidez de todos eles, eles estão falando porque eles entendem que a fala deles pode salvar outras vidas. O que que você acha, André, dessa questão de você ter aprendido inglês, cara, sozinho, corrido atrás sozinho? Você acha que é impossível alguém aprender algo sozinho? O impossível não é. Você só tem que ter dedicação. Você tem que querer. Sem procrastinação. Dedicação total. Então, hoje tem que ser feito isso. Qual que foi sua evolução, Gabi? Como arquiteto, né? Você é uma pessoa hoje que tem a teoria e tá tendo a prática. Tá tendo essa oportunidade. O que que você falaria para os arquitetos em relação a tudo? Qual a importância do marketing na arquitetura? Qual a importância de você empreender sendo uma arquiteta? O que que você falaria para essas pessoas? Bom, eu acho assim que, primeiro, nós arquitetos devemos nos conscientizar que estamos vendendo um produto. Não só um serviço, um produto. Então, primeira coisa que a faculdade não ensina a gente. E outra, você tem que aprender a empreender porque, para você não ser sempre um funcionário de alguém, para você não ser sempre só uma pessoa que está executando um projeto e não quem está assinando, não quem está na frente do escritório de um projeto. Então, isso é muito importante. Aprender e estudar cada vez mais sobre empreendedorismo em marketing digital. O arquiteto hoje que está no Instagram, que está no marketing digital, ele está um passo à frente dos outros. Porque é uma coisa que os arquitetos hoje têm uma certa limitação. Então, quem está no marketing digital está um pouco à frente dos outros. Olha, a Gabriela está conosco há pouco tempo e ela viu o tanto que a inovação dentro de uma profissão que é antiga e, ao mesmo tempo, as pessoas não inovaram, as pessoas estão em uma profissão antiga e continuam agindo de forma antiga. Ela viu o tanto que evoluir gera oportunidades. Inclusive, hoje, nós estamos aí com um prédio, uma empresa nova sendo constituída, né, Gabi? Que a gente vai estar vendendo isso inicialmente no digital. Essa oportunidade apareceria para a gente se você não estivesse empreendendo ou estivesse no digital? Não apareceria. Até porque nós, arquitetos, não temos o costume de fazer projetos em grande escala, né? De tentar democratizar essa questão dos valores do projeto para alcançar mais pessoas, né? Fazer em grande produção. Então, é uma das coisas que eu aprendi aqui no Ezequiel que tem me ajudado bastante. Exatamente. A oportunidade só aparece para as pessoas que estão buscando por ela. Se você está sentado no seu sofá vendo esse vídeo e simplesmente pegando essa mensagem e não fazendo nada com ela, você vai ter o mesmo resultado daqui a um ano. Exatamente na data que você está vendo esse vídeo. Winnie, você que está gravando aí, o que você diria para as pessoas de 19 anos que estão ainda sem saber o que fazer na vida? Qual o seu conselho? O que você falaria para essas pessoas? Atrás da câmera aí, vamos lá. Depois o Gabriel vai colocar na edição uma fotinha da Winnie bem bonitinha para todos vocês conhecerem. Fala aí, Winnie. Primeiramente, não ser acomodado, né? Que é o que a gente mais está vendo hoje em dia. Muitos jovens da minha idade estão... A gente está entrando em contato, tentando colocar eles para empreender junto a gente, mas muitos deles estão acomodados e pensam somente no agora. Não conseguem pensar um pouco no futuro, não conseguem pensar longe. Que é só no que é palpável agora. E não é assim que a vida funciona, né? Se a pessoa quiser algo bom mesmo para ela e quiser crescer. E quais as consequências, Winnie, no longo prazo, você acha que essas pessoas podem ter na vida dela? Continuar como CLT, recebendo a mesma coisa, vendendo o seu tempo. Ter um desgaste emocional muito grande, né? Porque você trabalha, trabalha, trabalha e meio que quase não ganha nada. Você não vai conseguir adquirir o que você sonha, provavelmente. Daqui a dois anos, Winnie, onde você quer estar financeiramente, profissionalmente? Fala para as pessoas um pouco do seu anseio, da sua ambição, para ver se incentiva os pais que estão nos vendo e também as pessoas da sua idade que estão nos vendo. A nossa missão é essa, é pegar e mostrar para os pais que eles não são eternos. Eles têm que dar aos filhos a responsabilidade de cuidar da própria vida. Então, onde você quer estar daqui a dois anos? Eu quero já ter atingido a minha liberdade financeira e conseguir também ajudar meus pais, né? Porque, querendo ou não, igual você sempre fala com a gente, nossos pais, desde que nascemos, eles cuidaram da gente. A gente tem que teram tudo, né? Que a gente merece, tudo que eles conseguiram. E a gente tem que retribuir isso melhor para a nossa família e para a gente. Exatamente, Andréia. Onde você quer estar daqui a dois anos financeiramente falando? Bom, o local, assim, eu não sei muito dizer, mas eu quero ter uma liberdade financeira suficiente para comprar tudo o que eu quero. Sei que tem um tempo para todas as coisas, mas tem que ter certeza daquilo que eu tenho condições de pagar se eu quero comprar essa tal coisa. Você vai chegar, jovem. Amém. E você, Marcos, aonde você quer estar daqui a dois anos? Pode falar, assim, à vontade, o que você quer ter em tudo? Casa, carro, viagem. Daqui dois anos eu já quero ter uma liberdade financeira. O dinheiro, querendo ou não, realiza muita coisa e realiza sonhos. Com o dinheiro você pode até abençoar e ajudar outras pessoas na vida e tudo mais. E você pode ajudar fazendo o que você gosta. Você tem o seu próprio negócio. Eu acho que é muito legal ter essa liberdade financeira de você ter o que você quer, o que você sonha, viajar, porque a vida é para se aproveitar, cara. Você falar que você ganha um salário, três salários mínimos, você não consegue viajar. Olha o preço das coisas hoje, que imposto. Então, a gente precisa ter a liberdade financeira. Você, Gabi, aonde você quer estar arquiteta daqui a dois anos? A terra está bem rica no Cruzeiro, é maravilhosa em automata. Mas eu quero ter liberdade financeira. Eu quero poder viajar, eu quero poder ajudar meu irmão, minha mãe, quero poder ajudar as pessoas. Eu sempre quis ter essa liberdade. E não acho feio você querer ter o dinheiro, você querer ser rico. Isso não muda o caráter de ninguém. E é isso, eu quero ter bastante dinheiro. E você, novinho, daqui a dois anos, aonde você quer estar? Lindo do tio? Bem básico, né? Bem simples de falar. Todo mundo quer ter liberdade financeira, eu também quero ter liberdade financeira. Mas, tipo assim... Pode falar, você esquece do André lá, tirando a camisa, amor. Mas, tipo assim, o que eu puder fazer para melhorar e poder estar no topo do topo, de ter o possível, de qualquer coisa que eu sonhar na minha vida, eu vou ter. Exatamente. O que mais? Ué, se eu vou poder tudo, eu vou ter tudo, eu vou ter tudo, é. Eu vou precisar ter mesmo, amor. Ah, e você, André, meu inglês, o que você quer ter daqui a dois anos? Ter? Ter. Casa e carro. Não sei, tipo, ir em uma liberdade financeira para escolher onde eu vou morar, ou viajar onde eu quiser. Exatamente. A maior parte de vocês que estão nos vendo aqui, vocês moram onde a condição financeira de vocês deixam vocês morar. Isso não é ruim. Mas, quando você sabe que você pode conquistar a sua liberdade, morar onde você quiser, ir para onde você quiser, andar no carro que você quiser, a hora que você quiser, isso não tem preço. Porque, se todos nós somos seres humanos e viemos nesse mundo aqui para viver, por que a gente está sobrevivendo? Então, não faz sentido. E o que os inscritos e as pessoas que estão chegando de plantão, o que tem que fazer, Marquito? Deixa o like, curte, comenta e compartilha com os amigos aí. E tamo junto, Zacão. Tamo junto, Zacão. Igual o Winnie falou, e no mínimo três grupos de WhatsApp. É, compartilhar no mínimo três grupos de WhatsApp. O que é que nós temos para fazer, novinho? Então, like, compartilha, se inscreva no canal. Hashtag tamo junto, Zacão. O que é que nós temos para fazer, Gabi? Gente, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, compartilha no WhatsApp, no Instagram, compartilha, faz um vídeo de fumaça, compartilha aí, gente. Andrezito, minha linguinha enrolada, em inglês. Fala pra nós aí, primeiro em português, depois em inglês. O que é que o meu espírito tem que fazer no canal? Clicar no botão de like, compartilhar esse vídeo e deixar o comentário. Inglês. Give us your like button, leave a comment, share this vídeo, e tamo junto, Zacão. Até o próximo e tchau.